O filme que eu vi da Flip, ele dá uma visão muito diferente da Clarice, diferente no sentido que ele mostra o percurso, faz uma biografia, mas é uma biografia dos afetos da Clarice, das circunstâncias em que ela não estava pensando exatamente o que ela estava vivendo. Esse filme dá a ideia de como ela viveu, de como ela se sentiu. Eu achei o documentário muito, muito, muito forte. Tassiana fez um trabalho lindo, Tereza, e Clarice merece esse filão de apoio, esse filão de compreensão, esse filão de tradução do que era ela na vida dela. Eu gostei demais do filme, acho o filme importantíssimo.